Olha só pessoal, eu achei uma ferramenta aqui, ó, no Google Maps, tá vendo? Ó, no Google Maps ali, ó Que dá pra medir distância Por exemplo, eu quero que medir só a distância aqui de onde eu saio de barco, aqui, ó Ó, o trapiche do pirata aqui Vamos pôr, ó, clica aqui, do lado de cá Eu vou ali, ó, em medir distância Aí eu vou clicando aqui, ó, ele vai dando a distância, quer ver? Isso aqui é o porto de Itapuá, né? Aqui, ó Aqui é o porto de Itapuá Ó, eu clico aqui Ele já deu a distância até ali, ó Aí eu clico aqui, navegando em linha reta, né? Ó, até aqui Até aqui Agora eu vou sair e vou medir até na Ilha da Paz A Ilha da Paz é aqui, ó Ali, ó, Ilha da Paz, tá vendo? Ali é Ilha da Paz Eu vou fazer uma medição aqui, ó Aí depois é só ir clicando, ó Aqui, aí eu vou contornar aqui Vou vir aqui, vou tocar em linha reta até aqui Depois eu vou vir até aqui na areia da Ilha da Paz Até aqui nessa prainha, ó Até ali na prainha Ó, deu 13 13.85, ali, ó 13.8 quilômetros, tá vendo? Assim dá pra tu medir a distância em linha reta ali, ó Massa, né? Ó 13.85 quilômetros, tá vendo? Quase 14 quilômetros dá, ó Ó lá, ó De onde eu saio, ó Ó, de onde eu saio aqui, ó Ó, de onde eu saio ali Tapiste do barco pirata, ó De dali Até lá, ó Na Ilha da Paz Eu não fui nessa Ilha da Paz Mas eu quero ir ainda Valeu Massa, né? Tchau 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 Tchau